Aí quer dizer que o pokémon vai evoluir MTS, atropelando tudo Diretamente da TP, menor LT Pra que esperar, se eu faço acontecer milha explosão Agora é outro nível, mudança de plano Então abre o espaço MTS, tá passando De cordão de ouro, carro importado Bebida de luxo, as partes querem colar do lado Fama e dinheiro, tudo moleque novo Trajado de ciclone, ela fala Não importa se é quinta, sexta, sábado ou domingo Com dinheiro no bolso, nó que sai o baratino No pescoço, as pratinhas de ciclone Na escama, nosso lema que é isso Por amor dos pilagrãs Na treta, na treta, eu me garanto Na mente, sou paisadelo Minha foda ficou marcada na mente do maconheiro Me bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca da dor em jogo Bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca Me soca, me soca daquele jogo Não importa se é quinta, sexta, sábado ou domingo Com dinheiro no bolso, nó que sai o baratino No pescoço, as pratinhas de ciclone Na escama, nosso lema que é isso Por amor dos pilagrãs Na treta, eu me garanto Na mente, sou paisadelo Minha foda ficou marcada na mente do maconheiro Me bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca daquele jeito Me bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca daquele jeito É caralho, tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito Reinando beat Barulhando tudo, cachorro Agora é outro nível Mudança de plano Então abre o espaço, MTS Tá passando De cordão de ouro Carro importado Bebida de luxo, as partes que é colar do lado Fama e dinheiro Tudo moleque novo Trajado de ciclone, ela fala Não importa se é quinta, sexta, sábado ou domingo Com dinheiro no bolso, nó que sai o baratino No pescoço, as pratinhas de ciclone na escama Nosso lema que é isso, por amor dos milagros Na trena treta eu me garanto Na mente sou pesadelo Minha foda ficou marcada na mente do maconheiro Me bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca daquele jeito Bota, me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca daquele jeito Não importa se é quinta, sexta, sábado ou domingo Com dinheiro no bolso, nó que sai o baratino No pescoço, as pratinhas de ciclone na escama Nosso lema que é isso, por amor dos milagros Na trena treta eu me garanto Na mente sou pesadelo Minha foda ficou marcada na mente do maconheiro Me bota, me bota Seu maloqueiro, me soca, me soca Me soca daquele jeito Bota, me bota Seu maloqueiro, me soca Me soca, me soca daquele jeito É caralho Tá pesado, produtora Essa é a produtora de máximo respeito Reinando beat Barulhando tudo, cachorro Tchau 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 Tchau